Oi, eu sou Diniz Vieira. Em cinco dias, focando sua vibração no poder do universo e na capacidade de manifestar milagres, você pode alcançar resultados incríveis. Neste exercício da Lei da Atração, você será convidado a fazer esta oração ao universo e pedir por uma resposta em até cinco dias. Este é o último dia, o quinto dia de oração. Encontre um lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire profundamente três vezes seguidas. Imagine que, ao inspirar, você sente a energia do universo entrando em você e, ao expirar, solte qualquer dúvida, qualquer medo e tensão. Agora coloque as suas mãos no seu coração. Então, repita essas palavras. Eu sou uma fonte infinita de poder. Eu me conecto ao universo e me alinho com a sua energia abundante. Eu mereço receber milagres e bênçãos em minha vida. Eu abro o meu coração para receber o que já é meu. Agora apresente o seu pedido. O que você gostaria de receber em cinco dias? Sinta a gratidão preenchendo o seu ser, como se o milagre que você deseja já tivesse acontecido. Visualize com clareza o que você quer manifestar nesta semana. Veja os detalhes. Sinta a emoção de já ter recebido. Agora, ore ao universo. Universo, muito obrigado por manifestar o milagre em minha vida. Em apenas cinco dias, com perfeição e sincronicidade. Universo, eu agradeço por todos os sinais claros e abundantes que foram enviados para mim, mostrando que eu estou no caminho certo. Universo, gratidão infinita pela alegria que preencheu meu coração e trouxe leveza a cada dia. Obrigado, universo, pelo bem-estar pleno que agora faz parte de mim e transforma minha realidade. Universo, muito obrigado pela felicidade que brota espontaneamente em meu coração, como um reflexo da abundância ao meu redor. Universo, eu agradeço profundamente pelos pensamentos positivos que surgiram ao longo dos cinco dias, renovando minhas energias e me guiando com confiança. Universo, eu sinto gratidão pela certeza interior que me envolve, sabendo que tudo já deu certo e que o melhor está por vir. Universo, eu agradeço pelas pessoas boas e generosas que cruzaram o meu caminho, iluminando minha jornada com amor e bondade. Universo, muito obrigado por dizer sim aos meus pedidos, confirmando que meus desejos são sempre atendidos. Universo, eu agradeço por cada pequeno detalhe que foi alinhado perfeitamente para manifestar este milagre em minha vida. Universo, gratidão pela vibração elevada que agora envolve todo o meu ser, me permitindo atrair tudo o que eu preciso com facilidade. Eu agradeço ao Universo por cada sincronicidade, por cada momento surpresa que me trouxe até aqui. Universo, eu agradeço pela confiança inabalável que floresceu em meu coração, fortalecendo a minha fé de que tudo está no seu devido lugar, que esta vida é perfeita. Universo, eu agradeço pela sensação de estar profundamente em conexão ao fluxo divino, permitindo que eu vive em harmonia. Universo, gratidão por estar sempre conspirando ao meu favor, trazendo bênçãos inesperadas e transformadoras. Gratidão, Universo, por este milagre se manifestar em cinco dias. Fique neste sentimento de gratidão por alguns instantes. respire profundamente, se preparando para despertar. Abra os olhos e dê um sorriso. O nosso exercício de cinco dias de oração chegou ao fim. Eu espero de verdade que ainda hoje você possa testemunhar a mudança acontecendo. Volte a esta prática sempre que quiser se reconectar com o Universo, soltar e confiar. Se você quiser dormir ouvindo as orações dos cinco dias, basta clicar no primeiro link da descrição deste vídeo. Estes cinco dias de oração foram só uma prévia do que você pode encontrar no Método Alpha, o nosso treinamento mental da Lei da Atração. Você terá acesso a um acervo com mais de 200 meditações para manifestar os mais diferentes desejos. Além disso, no Método Alpha você encontra um protocolo de 30 dias para todas as manhãs você se conectar com o Universo, apresentar o seu pedido e então deixar a mágica acontecer. Saiba como ter acesso ao Método Alpha clicando no segundo link da descrição deste vídeo. Eu sou Diniz Vieira e que o Universo conspire em seu favor. Método Alpha